Eu preciso entender isso, que tem momentos que Deus resolve nos guardar Eu me lembro na minha adolescência, quando eu falava para Deus, eu dizia Deus, por que eu não posso ir? Por que eu não posso fazer o que eles fazem? Por que eu não posso ir para a balada? Por que eu não posso beber? Porque desde os meus 11, 12 anos, eu prego o Evangelho de Jesus E eu falava, Deus, por que eu não posso fazer o que eles estão fazendo? E Deus dizia para mim, por que eles jamais vão fazer o que você vai fazer Eles jamais vão pisar em lugares que você vai pisar Se o nível daquilo que ele tem para mim é grande, a minha renúncia é maior A renúncia gera sacrifícios, a chamada gera sacrifícios A vocação gera um tempo que eu tenho que passar com Deus para viver com Ele novas experiências Por isso que o texto diz E tirando a parte da multidão O texto dizia para mim é grantado citizen O texto dizia meanings Qu Pil sci-lo튼 O texto diziaixes O texto dizia Mão senha Gão O texto dizia